É um momento mágico na minha vida, muito importante. Primeiro eu quero agradecer a Deus, Ele que me deu força nesses três anos. Deus, minha mãe, meu pai, minha irmã, minha família toda, meus amigos. Estou muito feliz, foi três anos muito difíceis, que só Deus sabe que eu passei de verdade. Todo mundo fala que ia desistir, que tinha isso, mas é um sonho de criança, que eu falei que ia conseguir. E agora é só o começo aqui. Tenho que agradecer também a parte toda do clube, departamento médico, fisioterapeuta, todo mundo. Sempre, pô, todo dia que eu chegava, sempre me fazia dar risada, para não desanimar. Todo mundo alegre, o povo da cozinha, os faxineiros, segurança, todo mundo. Pô, isso aí me deu muita força, que todo dia eu ia feliz para o clube, todo dia, todo dia aqui. Eu sabia que uma hora Deus ia me honrar e chegou o momento.